O que você acha? O que você acha? O que você acha? Esqueleto! Essa sua fantasia é bem legal, hein? Ah, bom. Muito obrigado. Peraí! Você é o mestre dos dinossauros! Corre! Me deixe entrar, guarda florestal Aron! O mestre dos dinossauros! Ele está bem ali! Espera aí, acho que aquela é a caixa com as pistolas. Olha! Beleza, Bob. Onde é que a gente vai te colocar pra festa de Halloween, hein? Hum, dentro da porta não. Acho que ali também não. Ali também não. Não. Ah, ah! Aqui! Perfeito! Esse é o melhor lugar. Beleza. Muito bem. Aqui estão os biscoitos de Halloween. E os bolinhos de Halloween também. Tudo pronto pra festa de Halloween. Como será que o guarda florestal LB está com o Bob Esqueleto lá fora, hein? Eu vou lá dar uma olhada. Ah, olha! São os adesivos da janela de Halloween. Vou grudar na janela pra arrematar a decoração pra festa de Halloween. Prontinho. Guarda florestal Aron, ficou bom? Guarda florestal Aron, cadê você? É, vai ser demais essa... Puxa vida! Por que o guarda florestal LB insistiu que eu fosse um dilofossauro pro Halloween tipo... Ah! Esqueleto! Isso não é nem um esqueleto. Isso é só o Bob, cara. Muito engraçado, guarda florestal LB. Tá me assustando desse jeito. Ai, não sei onde ele tá. Peraí. Acho que eu não vou conseguir pendurar ele aqui. Ai, não fica. Ah, já sei. Vou colocar ele nessa pilha de feno. Ai, peraí. Vou ter que pegar minha máscara de volta, Bob. Beleza. Eu vou colar esses adesivos na janela agora. Ah, eu não consigo tirar. Eu não consigo com essa fantasia, essas garras. Qual é, cara? Bom garoto. Tá. Ai, não prendeu. Agora foi. Alô, guarda florestal Aaron. Arranjei um lugar pro Bob. Guarda florestal Aaron. Indoraptor! Eu tenho que sair daqui e trancar todas as portas. Aquela ali também. Eu vou trancar tudo. Ok. Pronto. Ué, que foi que deu nele? Melhor eu ir lá ver. Tá. Agora eu tenho que achar um lugar pra me esconder. Uh, dardos tranquilizantes. Isso vai manter ele longe. Eu posso me esconder aqui embaixo da mesa? Ha, ha, ha. Muito bem, Indoraptor. Você nunca vai me achar aqui, ouviu? Uhum. É. Tu, 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 tu. Ah, oi. Você deve ter chegado mais cedo pra festa, né? Ah, não. Nossa, sua fantasia é muito legal, hein? Caramba. Ah, bom. Obrigado. Peraí. Você é o mestre dos dinossauros. Corre! Beleza. Vamos lá. É, eu tô bem escondido agora. Guarda Florestal, Elm. Guarda Florestal, Elm. Tá trancada. A porta tá trancada. Abre. O que que você tá fazendo? Oh, opa. Que barulho é esse? Estão batendo na porta? Guarda Florestal, Elm. Me deixa entrar. Me deixa entrar. Ai. Guarda Florestal, Elm. Me deixa entrar. Anda. É você, Guarda Florestal, Elm. Rápido. Vou abrir a porta. Tudo bem, Guarda Florestal, Elm. Espera um pouquinho. Vem, vem. Vem, eu vou entrar. Rápido. Beleza. Vamos lá. Vem. Vamos se esconder. Rápido. Se esconde. Se esconde. Escuta. A gente tem que entrar. Tem que se esconder do Indoraptor. Que? Indoraptor? É, um Indoraptor. Hum, não. A gente não tem um desses. Eu sei que não temos um Indoraptor. Mas eu vi um do lado de fora. Ah, peraí. Essa é a fantasia que eu tô usando pro Halloween. Ah, você era o Indoraptor. É. Ah, cara. Tudo bem. Você sabia. Do que que você tava correndo então? Eu tava fugindo do Mestre dos Dinossauros. Do Mestre dos Dinossauros? É. O Mestre dos Dinossauros não tá aqui na Fazenda T-Rex. Ele tá em algum lugar bem longe, tá? Eu acho não. Ele tá bem ali, ó. O Mestre dos Dinossauros. Ele tá ali. É. Tá legal. Toma isso então. Puxa vida. Acho que isso não vai funcionar, cara. Ah, ele foi embora. Ei, escuta. Precisamos de mais força, certo? No outro dia, eu tava no sótão e vi uma caixa cheia de pistolas. Então eu acho que deve ter uma mais potente lá, né? É. Então tá pronto pra pegar algo pra derrotar esse Mestre? Vamos pegar algo pra nos proteger. É, precisamos de mais força pra gente. É uma boa ideia. Vamos lá. Ok. Uh, tá escuro aqui. Hum, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Uh, tá escuro aqui, hein, cara. A gente precisa de uma lanterna. É. Vamos achar uma? Uh, bem ali. Oh, que maravilha. Isso que é uma lanterna de verdade. É, olha só essa belezinha. Uh, 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 que força. Vai pra Florestal, Aaron. Olha pra cá. Ah, cara. Ah, te peguei. Cara, não é pra você me assustar. É pra assustar essas coisas que tem aqui, ouviu? Tá, esse lugar é meio escuro. Cara, olha essas escadas, tá vendo? Tô. Então, vamos subir pro sótão? Você vai na frente, tá? Beleza, vamos lá. Não dava pra ser um pouco mais dramático, né? Tá legal, tá me assustando, sabia? Espera. Hã? Minha luz. Tem que pular esse degrau. Ah, minha luz tá piscando agora. Ah, acho que é mau contato. Pula esse degrau. O quê? O quê? Por que que eu tenho que pular? Tá. Porque tava quebrado. Espera, o que é isso? Não, 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 não. Não tem nada atrás da gente. Uh, uma linha. O quê? Vamos seguir essa linha. Não se preocupe com a linha, cara. Ah, uau. É o sótão, né? Uau, olha só tudo que colocamos aqui ao longo dos anos. Ei, olha. É a caixa misteriosa. É, a boa e velha caixa misteriosa. É, mas não tem mais nada aí, né? Tudo bem. Vamos ver o que a gente acha aqui. Ah, olha, meu patinete. Ah, é. O patinete tá aí. Ah, que legal. O que será que aconteceu com o patinete do cowboy desprezível? Nossa. Olha aqui. É uma perna de tironossauro, né? É, e tem a cabeça também. Ah, é. Verdade. E olha, o seu triciclo. É, o meu triciclo. Vamos. Ah, espera um minuto. Acho que é essa caixa com as pistolas que eu vi no outro dia. Vamos tirar isso. Tira o seu triciclo daí. Ah, beleza. Eu sempre quis andar de triciclo. Ah, não vai dar certo. Ah, espera aí. Você achou? Achei. É, acho que elas estão aí. É. Alguma deve funcionar. Eu não sei o que elas fazem. Que tal a gente testar essa aqui? Tem uma pra mim? Toma, essa é sua. Ah, tá bom. Beleza. Vamos lá. Vamos ver como que essa coisa funciona, né? Eu não consigo achar do outro lado. Ah, beleza. Pronto, beleza. Cadê a sua? Tô aqui. Ah, legal. Maravilha. Minha mochila. Ok, tudo certo então. Tá preparado, mestre dos dinossauros? Tô. Tá bom. Mas escuta uma coisa. Talvez seja melhor a gente testar essas pistolas antes, tá? Eu não sei o que elas fazem. Vamos fazer um teste? Quer ir primeiro? Como que liga ela? Ah, tá bom. Já ligou? Pronto. Três, dois, um. Três, dois, um. Nossa, cara. Olha só. O que é isso? Chega, senão vai fazer um buraco no telhado. Desliguei. Ah, legal. Beleza, cara. Eu acho que o mestre dos dinossauros não tá esperando por isso, né? Vamos dar um jeito de pegar ele agora. Tá, eu vou primeiro. Vambora! Que? Minha cauda ficou presa? Ah, guarda florestal LB, me ajuda a soltar minha cauda. Vai, cara. Me solta rápido, vai. Solta minha cauda antes que o mestre dos dinossauros. Ah, agora foi. Beleza, cara. Beleza. Vamos lá. Tá com a pistola aí? Tô. Ok. Vamos procurar o mestre dos dinossauros. Vamos. Apareça, mestre dos dinossauros. Não é isso que você quer? É. Não sabia o que te esperava, né? Achei que tivesse sentido o cheiro dele. O cheiro? É, ele tem um cheiro diferente. Não, ele não tá aí. Ah, é só minha cauda. Ó, olha. Vai pra parede. Tá. Tá. Essa é a parede mais barulhenta que eu já vi. É porque você tá se apoiando nela. Ah, é? Tá bom. Acho que ele tá virando esse canto. Tá. No três, nós dois vamos pular. Se prepara pra atirar, tá bom? Tá bom. Três. Dois. Um. Pula! Olha ali, o mestre dos dinossauros acerta ele! Pega ele! O mestre dos dinossauros desapareceu. Ele foi embora. Ele foi embora. A gente finalmente pegou ele. Até a próxima, mestre. Pegamos ele, hein? Peraí. O que é aquilo? É, ele deixou aquilo pra trás. Vamos lá ver o que é. Olha. Eu acho que é a máscara do mestre dos dinossauros. É mesmo? É. Sabe o que isso significa? Acho que a gente ganhou. Nós pegamos ele. É, a gente ganhou. Uhul. Mas sabe o que eu percebi? Agora nós não sabemos quem era o mestre dos dinossauros. Ah, isso não é bom. Quer saber? Isso pareceu fácil demais também. É. Espero que ele tenha ido embora dessa vez. E não esteja só brincando com a gente. É, nem me fala. Porque pensei que precisava mais do que isso. Alguma coisa como um dinossauro pra fazer ele desaparecer. É, mas a gente podia ter feito isso desde o começo. É, parece que podia. É. Tira o dinossauro. Tira o dinossauro. Vem ali. Vamos sair correndo. Corre. Vamos lá. Eu primeiro. Se eu lhe apesar... Inglaterra informar um diário. Eu não acredito que esse Megalodonte é enorme, né? É gigantejo. É ferro. É o maior animal aquático que nós já vimos até hoje, eu acho. Não é, NBA? É. Você tá muito selvagem hoje. Olha, tá assim, rapaz. Ai, eu já tenho trabalho demais, sabia? Então, será que dá pra se comportar? Que bom. Talvez se eu encontrar os guardas florestais Aaron e LB, eles ajudem. Guarda florestal Aaron! Guarda florestal LB! É o maior animal aquático que nós temos. E Tyson! Meu Deus do céu! E aí, meninos? Olha só quem é! É a Sarah Safari! E o Tyson? E aí, pessoal! E o rosa legal! Como vai, Sarah? Eu tô bem, e vocês? A gente tá bem, e vocês? Estão animados pra nova exposição? Até demais! Nossa senhora, a gente tá muito feliz com a nossa primeira exposição sobre os oceanos antigos! Nossa, cara, que legal! Tyson, você tá feliz de ver tantos dinossais? Ah, ele tá! Claro que tá, né? Olha, o Tyson tá com um brinquedinho, parece. Então, esse brinquedo tá sendo essencial pra mim hoje, porque o Tyson tá me dando um trabalho danado essa tarde, acredita? Ô, Tyson! É sério? É, tá sim! E eu tenho muito trabalho a fazer nessa exposição dos oceanos antigos, e esse brinquedo tá me ajudando a distrair ele! Ah, você teve uma ótima ideia! Ei, Tyson, você tem que se comportar, né? Pera aí! Meninos, e se vocês tomarem conta do Tyson pra mim enquanto eu faço meu trabalho? Será que ele ia gostar? Vocês, claro! Ah, nossa, vai ser uma honra pra gente, não vai? Não seria legal? Que bom! Você leva o brinquedo e eu acho que dou conta de levar o Tyson. Isso é ótima ideia! Vem cá com ele, rapaz, vem! Ô, cuidado, cuidado, isso vem! Isso, Tyson! Nossa, ele é bem pesadinho, hein? Tá precisando fazer um regime, hein, Tyson? É pra se comportar, hein, menino? Você vai ter que se comportar, cara! Por favor, usa o brinquedo, tá, LB? Tá bom, tá bom, ok! Tá bom, tá bom, ok! A gente se vê mais tarde, tá bom? Eu tenho que ir trabalhar, tchau, tchau! A gente vai tentar controlar o Tyson aqui. Você vai ter que distrair o Tyson, tá bom? Ô, 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 cuidado, LB! Cuidado, cuidado! Muito bem, Tyson, tá vendo quantos animais tem aqui? É, Tyson... Ah, tá, você tá gostando, então? Vem cá! Ô, Tyson, soltou o brinquedo! Não, não, Tyson, aqui, calma! Guarda o Florestal, LB, dá o brinquedo pra ele! Presta atenção aqui! Olha, olha! Tyson, calma! Calma, agarra o brinquedo! Ai, tá, assim tá bom. Isso mesmo, isso mesmo, Tyson, muito bem, calminha, fica calmo. Olha só, Tyson, todos esses animais aquáticos pertenham. Isso, não é legal! Ô, ele perdeu o brinquedo de novo! Ai, 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 não! Seu brinquedo, seu brinquedo caiu! Ai, meu Deus do céu, meu boné, meu boné, rápido! Peraí, peguei pra você. Pega meu boné no chão, cara, dá meu boné aqui. Coloca direito! Ai, coloca... Pronto, pronto, agora... Ai, peraí, ainda não tá certo. Não consigo olhar agora. Para, Tyson! Acho que agora melhorou, tá tudo bem. Tyson, aqui! Guarda o Florestal, LB, eu tô morrendo de fome. Ai, Tyson, aqui! Olha, eu acho que eu vi uma caminha ali. Olha o que tem aqui, descansa, fica à vontade, Tyson, vai. Olha a caminha de folhas mais gostosas, né? Isso, Tyson, isso aí! Pronto, Tyson, pronto, fica calminho, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui, calma, tá? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, fica calminho. Isso, que gostoso, né? Isso, menino, ai, que gostoso. Olha o Tyson, isso, dorme, a gente vai comer e você não sai daí, tá bom? Fica aí, hein? Tchau! O Tyson dá um trabalhão, não dá? Então, deixa eu te falar, eu tô com fome. E eu trouxe um lanchinho pra gente, beleza? Beleza. O que você quer comer? O que você acha de um salaminho, hein? Muito bom, né? É por isso que eu pus o Tyson pra dormir. É impossível comer um salaminho com um dinossauro no seu colo, né? Tô satisfeito. Depois você come o resto. Ok. Beleza, vamos lá. Tá. Tyson! Tyson? Tyson! Tyson! Cadê o dinossauro? Tyson? Onde cai? Você deixou ele? Tyson? Nossa, que droga. O que a gente vai fazer? Tá vendo algum dinossauro aqui? A senhora vai ficar brava. Eu sei que ela vai ficar. A gente está em sérios, apuros, sauros. O que a gente vai fazer? Já sei, já sei, já sei. O que? O novo aplicativo. O que? O Dino Tracker. Deixa eu ver. Muito bem. Vamos ver se a gente acha o Tyson com o Dino Tracker, beleza? Beleza. Eu sei que ele ainda está em testes e tal, mas eu acho que vai funcionar. Vamos ver. Vai, Tyson. Aparece. Cadê você? Cadê você? Peraí. Acho que eu vi ele. Tá perto dos brinquedos infláveis. Beleza. Bora pegar o Tyson. Calma, calma. Ok. Esses são os brinquedos infláveis. Foi bem aqui que apareceu uma bolinha no radar do aplicativo, não é? Mas ele sumiu. Não está no radar. Está vendo o Tyson em algum lugar? Espera um pouquinho. E se ele estiver lá dentro? Mas por que o Tyson entraria ali? Porque é um pula-pula. O que? Pula-pula. Mas LB. Tyson, cadê você? Ei, cara. Ei, guarda para eu levantar o LB. Eu não acho que o Tyson está aqui. Tyson? Tyson, estou indo. Ele não está aqui dentro. Vem, vamos procurar ele. Beleza. Guarda Florestal LB. Sem nome. Certo. Vou ver o aplicativo. Peraí. Vamos ver se o aplicativo mostra onde o Tyson está. Aqui. Beleza. Vamos ver. Aqui. Vem aqui. Olha só. Coutinho, ranossauro Rex. Põe um deles. Vamos logo. Vai. LB. Essa é a entrada principal do Jurassic Quest. O tiranossauro está aqui do lado. E a gente já vai achar o Tyson. Beleza? Já é. Vamos lá. Olha, o tiranossauro Rex. Beleza. Vamos ver se o Tyson está por aqui. Tyson? Você está por aqui, Tyson? Peraí, Tyson. Você está aí dentro? Abre a boca, tiranossauro. Você comeu o Tyson? Ei, vem. Tyson. Aonde? O espinossauro? O espinossauro? É. Vamos lá. Tá bom. Olha só. É o espinossauro mesmo. Ele é gigante. Beleza. Então, você viu o Tyson por aqui? Tyson. Tyson, cadê ele? Tyson, cadê você? Ah, não. Ah, é mesmo. É o brinquedo do Tyson, né? Caramba. Então o Tyson estava aqui. Está vendo o Tyson em algum lugar? Não sei. Vamos ver. Tyson! A Starat Safari vai chegar a qualquer momento. A gente vai levar a maior bronca das nossas filhas. Ah, eu já sei. Nossa, que esquecido. Vou usar o Dino Tracker para mim. Aqui. Nos dinossauros para montar. É, aqui eles se montaram. Corre, vamos para lá antes que ele chuma de novo. Sebo nas canelas. Pronto, pronto, aqui. Certo. Aqui estão os dinossauros. Foi aqui que a bolinha apareceu. Tá. Tá bom. Quer subir um desses aqui? Não estou vendo o Tyson em lugar nenhum. Eu posso tentar ver ele lá de cima. Isso. Se você subir nele, talvez dê para ver o Tyson em algum lugar. E aí, LB? Está vendo alguma coisa daí? Ainda não. Onde foi parar esse dinossauro? Estou preocupado. Está vendo alguma coisa na loja de lembranças? Então vamos ver se ele está por lá. Beleza, LB. Chegamos na loja. Cada um para um lado para procurar o Tyson. Vai por ali ou vou por aqui. Uh, nossa. Que legal. Ah, uma mochila. Gostei. Aparece, Tyson. Uh, olha. É um megalodonte. Uh. Ah, o que mais? Tyson, você está aqui. Ah, droga. Qual é, Tyson? A Sarah Safari vai ficar brava. Tudo por sua causa, Tyson. E aí, LB? E aí, você achou? Achou? Você achou, Tyson? Não? Espere um pouquinho. O que é isso? Um tiranossauro inflável? Ah, é sim. Eu comprei ele na loja com o meu dinheiro. Um tiranossauro, hein? Ei, espere um pouquinho aí. Ah, é? Isso é uma mochila. Uma mochila do megalodonte? Caramba, o que mais você comprou? Cara, a gente não tem tempo pra isso. Tá na hora da gente voltar pra exposição dos oceanos antigos. Porque ela tá lá pra estrear a qualquer minuto. A Sarah Safari vai estar lá e a gente vai ter que explicar como perdemos o Tyson. Isso tá parecendo um pesadelo, não é? Tá bom, vamos lá. Cara, o que a gente vai fazer, hein? Pois é, eu também não sei. Tá vendo a Sarah Safari por aí? Não. Oh, ela tá bem ali. Ah, e ela tá vindo pra cá. O que a gente vai fazer? Onde será que o Tyson está? Ai, caramba. Droga, me fala onde tá o Tyson. O que? Eu também não sei onde ele tá. O que a gente vai fazer? Será que dá pra enganar ela com o boneco? A gente pode tentar. É o Tyson! É ele mesmo, bem atrás do Quetzalcoatlus. Nossa, que alívio. Ele tá com os guardas florestais Aaron e LB. Mas onde eles estão? A Sarah tá vindo aí. E como que a gente vai fazer pra pegar o Tyson sem a Sarah ver a gente? Deixa eu pensar, o que foi? Deixa comer. Deixar com você? Você tem um plano? Uhum. Tá bom, qual é o plano? Eu vou te extrair. Ah, tá. Como vai fazer isso? Não se preocupa, só deixa comigo. Tá, ela tá quase aqui. Distrai ela, eu vou pegar o Tyson, tá bom? Vamos lá. Ah, olha eles ali. Oi, LB. E aí? Oi, Sarah Safari. E aí? Olha o meu tiranossauro. Nossa, é um tiranossauro inflável? É, é o Bob. Ah, mas cadê o meu tiranossauro? É, você não quer o Bob pra você? Se eu quero o Bob, não sei, bom... Tyson, vem aqui. Tyson, vem aqui, Tyson. Vem aqui. Beleza, mas cadê o Tyson? O que mais? Que mochila legal. Isso é um megalodonte? Isso, um megalodonte. Bem tropical, adorei a mochila. Você quer um salminho? Oh, achei você, rapaz. Eu vou te pegar, Tyson. Ah, e cadê o Tyson? Eu deixei ele com vocês. Ah, ele está com o guarda florestal. Dá uma olhada nesse tiranossauro que eu comprei na loja comigo. Nossa, adorei. Ai, que legal, a boca dele abre. Nossa, parece que é Tyson, que legal. Eu gostei. Então, o guarda florestal Aaron está com ele? Isso. Tá, então ele está bem. Tem certeza que é o soluro. Ah, que bom, então. Ai, deixa eu te perguntar, que tipo de dinossauro é esse? Bom, ele é um carnívoro. Ah, carnívoro. Tá. Ah, deixa eu ver. Estou te vendo, Tyson. Eu vou te pegar. É um alberto-sauro? Não sei, estou perguntando para você, né? Ah, tá bom. Então, é um alberto-sauro. Tenho certeza, é isso mesmo. Ah, ainda está. Valeu. Te peguei. É, é isso mesmo. Eu sou especialista em dinossauros. Agora, só para ter certeza, deixa eu perguntar de novo. Vocês estão com o Tyson, não estão? Te peguei. Peguei ele. Ah, é porque está parecendo que está tentando me distrair por algum motivo. Não, até parece que o guarda florestal Aaron está atrás de você, correndo atrás do Tyson, porque a gente perdeu ele. Não, de jeito nenhum. Que bom. Eu confio em vocês. Vocês são guardas floretais. Olha ele. Oi, Sarah. Olha ele aqui. Chegamos. Que bom que tomaram conta dele, meu amor. Seu dia foi bom? Foi. Se divertiu bastante? É. Beleza. Quer pegar ele de volta? É, claro. LB segura para mim. Dá suas coisas para o LB segurar para você pegar o Tyson. Ai, menina. Prontinho. Está entregue. Nossa, que dinossauro mais bonzinho. Você não é, meu amor. Pronto. Pronto, né? Foi muito divertido, não foi, LB? Passar o dia todo com o Tyson, não é? É, para ver que você curtiu o dia, Tyson. Não tivemos problema nenhum, não é? Que bom. Daqui a pouco a gente vai para a estreia dos Oceanos Antigos. Então a gente já se vê. Tá bom. Tchau, Tyson. Vem comigo, Bob. Ei, guarda florestal LB, finalmente a gente está na exposição inédita dos Oceanos Antigos do Jurassic Quest. Vamos conferir a exposição. Nossa, olha que legal. Olha o tamanho desse amonite. Nossa, é gigante. É muito grande, é cheio desses tentáculos. Ele vai te pegar. Ei, eu estou ouvindo a sua voz e a minha. Mas eu acho que somos nós dois. Vamos dar uma olhada. Nossa, olha só. Olha só. Todas as informações do animal passam na tela. Mas sabe quem está falando? O guarda florestal Aaron e o guarda florestal LB. Olha ele aí. É o guarda florestal eu. A gente se juntou com a Jurassic Quest para fazer os vídeos de aventura como apresentadores da exposição Oceanos Antigos. Quando você anda pela exposição, os guardas Aaron e LB fazem a apresentação. Vamos lá conhecer o resto das criaturas marinhas. Tchau, LB. Tchau, Aaron. Nossa. Nossa. Dá só uma olhada nesse monstro. Parece até uma piranha. Olha esses movimentos. São bem realistas, né? Nossa, olha ele balançando o pescoço. Ah, é bastante realista, não é? Eu acho que esse é um pliciosauro, mas eu não tenho certeza daquele. Vamos perguntar para nós mesmos. Nossa, que legal. Uma tartaruga gigante antiga, não é? Por maior que ela seja, ela não chega nem aos pés do megalodonte. Nossa, olha esse. Acho que ele está se mexendo. Nossa. Nossa, é tipo um tubarão gigante pré-histórico. Tipo um tiranossauro rex dos peixes. Ei, vamos lá na lateral para ver como ele era gigante. Nossa, olha. Nossa, olha só. Ele está abrindo a boca. Olha que grande. Ele vai te comer, hein? Certo, olha só agora. Olha as nadadeiras, não se mexendo. Cara, esse peixe é gigantesco. Olha o tamanho dessa cauda. Eu não acredito no tamanho desse peixe. Essa é a maior criatura marinha que a gente já viu na vida, não é? É. Eu não quero você dentro do meu carro, não. O que você quer aqui? Olha a língua dele. Aqui, tô. Ó, joguei pra você lá fora. Não tem problema cair. Você pode pegar lá. Ai, 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 ai. O que é isso? Ai, pegou. Que bonitinho. Olha lá, pegou também. Espera aí, esse aqui não pegou. Nossa, ele está subindo na picape. Nossa, cara. Olha isso, esse parque é muito legal, né? É, mas por que a gente tá aqui? O cowboy despressivo tá sempre pegando uma peça na gente. Eu tô cansado disso. Acho que tá na hora da gente tomar o parque dele. Que tal? Beleza, eu achei que era melhor a gente ver como funciona um parque antes de entrar numa aventura dessa. Então eu decidi conferir esse parque pra ver como, como cuidar do nosso. Beleza, então bora pegar a picape. Oba, a gente tá entrando no parque. Já viu algum animal por aí? Eu ainda não vi nenhum. Não, ainda não vi nenhum. Espera aí. Tô vendo alguns carros parados ali. Você vê alguma coisa? É mesmo, tem vários animais ali. Ele tá vindo. Beleza. Caramba, dá só uma olhada. Nossa, que legal. Que animal é esse? Oh, 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 ele quer entrar no carro. Ai, 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 ai. Tá, toma, 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 toma. Sai, sai pra lá. Você não vai embora, né? Tá aqui, pode pegar. Ai, eu não quero você deitar no meu carro, não. O que você quer aqui? Ai, 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 olha a língua dele, cara. O que é isso? Toc, toca, pega lá fora. Eu dei pra você. Tá bom, vem. Ai, ele lambeu a lente. Ai, que nojo. Ai, ele lambeu a câmera, cara. Ai, que loucura. Sai daqui, vai embora, vai. A gente vai seguir a estrada. Tá bom, a gente se vê. Isso, isso, isso. E aí, olha só, ele tá enchendo o carro de baba, cara. Olha ele aí. Caramba, a gente tem que sair daqui, beleza? E aí, LB? Descobriu que animal era aquele? O babão? Não, mas eu acho que era um inhacoso. Inhacoso? Entendi. Nossa, cara, foi emocionante, não foi? É, peraí que eu vou colocar meu boné pra trás. Que bom que tá fazendo bastante sol aqui hoje, né? Caramba, olha lá as zebras, cara. Olha as zebras. Elas devem estar com fome, né? Comida! Nossa! Olha essas zebras. Eu vou jogar, presta atenção. Ah, elas preferem comer do chão, entendi. Eu joguei um pouquinho no chão. Olá, dona zebra. Ela tá vindo pro carro, olha. Tá vindo pro carro, olha. Presta atenção. Estica a mão pra dar comida pra ela. Olha só, ela tá com fome. Tem que colocar na boca dela, olha. Ela tá pedindo. Olha o que tudinho. Poxa, já errei três vezes. Cheguei tudo fora. Não tem problema, pode cair. Ela pegou. Beleza. Tá bom, a gente tem que ir agora. Ah, não, dona zebra. Tchau, dona zebra. A gente tem que ir, tá bom? Ah, ela quer mais ainda. Não, ela ainda tá com fome. Só mais um, LB. Porque a gente tem que ir, tá bom? A gente se encontra na volta, pode ser? Olha isso. Ela derrubou, mas ela não desiste. Olha o que ela tá fazendo. Pronto, já deu. Muito bem. Tchau, dona zebra. Tchau. Puxa, olha só esse carinha parado bem no meio da estrada. Hum, ele tá vindo na nossa direção, hein? Nossa, que lindo. Sei não, caramba. Dá só uma olhada nele. Vai dar comida pra ele? Beleza, assim mesmo. Cuidado. Eu acho que você tem que jogar comida no chão, LB. O nome desse animal é Aldade. Ele é da África. LB, sabia que ele pode escalar rochas poucas horas depois de nascer? Nossa. Isso é incrível. A Aldade. A Aldade. A Aldade. A Aldade. Tchau, senhora Aldade. A gente vai continuar o passeio, tá bom? Beleza. Tchau, rapaz. Que a força esteja com você. Ah, parece que o sol tá voltando. Se o sol sair, eu acho que a gente vai conseguir ver as girafas ali embaixo. Que legal. Vai ser bem legal, não vai? Beleza, a gente tá na área das girafas agora. Oh, tô vendo uma ali. Oi, tô vendo uma bem ali. Olha só. É, que linda. Tá vendo aquelas girafas comendo ali embaixo? Tô. Nossa, dá uma olhada nessa grandona vindo na estrada, cara. É maior que um dinossauro. Olha, eu acho que se levar ela pro nosso parque, ela nem vai caber lá. Caramba, tá vindo na nossa janela, cara. Caramba. Nossa, que legal. Oi, girafa. Tem outras ali, olha só. Olha aquelas girafas no meio do mato. Olha. Elas estão comendo os galhos daquela árvore. Que legal. Nossa, isso é incrível, cara. Ah, olha só, tem mais girafas ali. Ah, demais. Ah, olha só, chegamos na metade do caminho. Eu acho que eles devem ter alguns animais aqui pra passar a mão e aí... Quer dar uma olhada? Beleza, então vamos lá. Então, vamos ver a parte dos animais das crianças. Então vamos lá. Uh, e aí, cabrão? Que foi? Por que você tá rindo, hein? Hein? Cabrão? Cabrão? Ué, não parece o cabrão? E aí, cabrão? Cabrinha? Olha esse aqui. Tá fugindo da gente. Volta aqui, cabrito. Isso, basta assim. Ah, não. Ele tá fazendo cocô, olha. Não dava pra esperar, é? Tinha que ser na nossa frente. E você escolheu... As pedras? Como assim? Em vez de fazer na grama, ele fez as pedras. E aí, cabrito, qual é o seu nome? Beleza. Tá vendo aquela tartarugona ali? Caramba, cara, ela é gigante. Ela tá comendo grama. Pois é, tá mesmo. Ei, olha só isso. É um... Não sei, parece um emu, sei lá, né? Nossa, ele fez um barulho. Você ouviu... Cuidado. Que barulho foi aquele? Tchau, Norm. Eu vou chamar ele de norma. Ah, tá indo embora. É, é um emu mesmo. Olha só. Ah, e aí, como vai? Tudo bem, senhor porco? Então você come alface e cenoura, né? Olha... Esse é um animal fascinante e bastante inteligente. Come o meu tênis. Hum, 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 hum. Ah, olha aqui, olha. Eles estão batendo as cabeças. É! Uou! Você viu a cabeçada que eles deram? É! É, eles estão se lambendo agora. Ei, guarda florestal, LB, tá vendo esse pássaro aqui? Ele tá escondido, mas dá uma olhada no que eu vou fazer. Olá! Olá! Escutei! Tá falando olá. Olá! Peraí, fala guarda florestal, LB. Guarda florestal, LB? Ah, não deu certo. Então, essa é uma cacatua corela. O que ela tá fazendo? Ela fala com a gente. Ela tá vindo pra perto, olha só. Olha, olá. Você sabe falar tiranossauro Rex? Olá! Ah, não, é uma criança falando ali. Eu pensei que fosse cacatua. Olá! Ih, escutei! Ok, LB, vamos lavar as mãos. A gente pegou nos animais. Eu não quero pegar nenhum germe, nem nada dos animais. Beleza? Beleza, beleza. Então, guarda florestal, LB, vamos voltar pra aquela. Olha! É uma pegada de dinossauro, cara. Nossa! Caramba, cara. Deixa eu ver. Isso é de um... Deixa eu ver direito. A crocantossauro, que viveu de 70 a 100 milhões de anos atrás. Legal! Que incrível. A gente veio pra ver os animais e vimos a pegada de um dinossauro. De um dinossauro de 100 milhões de anos. Uma pegada de verdade. E aí, tá pronto pra estrada e ver o resto dos animais? Então, vamos. Opa, opa, opa. Tem um carneiro vindo aqui. Ele vai dar uma chifrada no carro. Ah, desculpa, mas a gente já deu comida pro amigo de vocês. Parece que eles estão sempre esperando comida. É. Eles falam comida. Comida! 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 A gente quer comida! Ah, pronto. Olha aí. Ele tá pedindo. Olha aí. Joga. Joga pra ele. Ah, ele pegou. Mandou bem. Joga de novo. Ah, aí. Ah, não. Ele tá subindo no carro. Vai amassar toda a picape. Tchau, pessoal. Tchau. Não vou atropelar ninguém. Tá bom? Oh, olha só. Que bando. É, então a gente tá na área de isolamento dos repardos. Perigo. Fique dentro do seu veículo. Beleza. A gente não vai sair do carro, tá bom? Porque os guepardos podem... Ué, nossa! Aqui até parece um corral de velociraptor, não parece? Parece. Oh, olha só o guepardo. Tá vendo? Olha ele ali. Tô vendo. Tá vendo? Ele tá deitado ali na grama. Ele tá, tipo, relaxando no sol. Tipo, ah, vou tirar um cochilo aqui com a tia grama. Guarda Florestal LB, vê se você encontra outro guepardo. Porque aquele ali tava meio entediado. Deitado na grama, assim, relaxando e tal. Então, olha lá. Ah, não. É só uma peça. Tem um ali. Ah, olha o guepardo ali. Ah, nossa. Dá só uma olhada, cara. Quantos guepardos tem ali? Um, dois, três. Caramba. Eles têm um rinoceronte branco do sul aqui. Ah, que legal, cara. Escuta, é um peru que tá chegando aqui do lado? Cadê? Olha lá, tá correndo. Ah, tchau, senhor peru. Corre, peru, corre. E aí, senhor peru. Eu não tenho comida, mas pode encostar aqui. Ah, Guarda Florestal LB, que animal é esse com chifres retos olhando pra gente? Tá parecendo um antílope da Arábia. Vem cá, cara. Vem aqui, rapaz. É, vem aqui. Ah, ele não vai vir, não. Não, ele tá comendo o feno dele. Olha só, ele tá andando no meio da estrada. Ah, olha só, parece que é outro. Um Alex, eu acho. É. Tem o chifre ondulado. Ele tá vindo pra cá, olha só. Comida. Me dá comida. Me dá comida. Nossa, que incrível. Pega aqui, rapaz. Será que ele pega? Isso, ele pegou, olha. Gostoso, né? Comida deliciosa, né, rapaz? Peraí, que animal é esse aqui? Será que é um gnu? É. Beleza. Uau. Ah, ele tá vindo perto do carro, olha. Você quer comida? Parece que o gnu não tá afim de falar um oi pra gente. Não. Ele deve ter os motivos dele. É, porque o rebanho dele tá todo lá longe. LB, a gente já tá chegando na entrada. Entrada e saída. Eu acho que a gente já viu todos os animais. Aqui tem uns... uns animais ali. Não sei onde colocaram os rinocerontes. Será que eles são ali? Será que são? Vamos ver de perto. Dá uma olhada ali, guarda florestal LB. É o rinoceronte. Exatamente. Eu acho que eles ficam longe porque deve ser perigoso ficar perto dos carros, né? Tipo... Ben, eu vou fazer um monte de furo aí nesse carro. De longe ele parece um pouco um triceratops. É, dá uma olhada naqueles chifres lá. Eu não queria estar com ele naquele curral de mau humor. Guarda florestal LB, acho que a gente chegou no fim do passeio, tá bom? Eu queria ver os avestruzes, mas eu acho que eles devem estar escondidos por causa do calor. Eu achei que eles fossem colocar a cabeça pra dentro, mas a gente viu muito disso, né? Foi divertido, não foi? Eu acho que seria uma boa ideia a gente assumir o parque do Cowboy Desprezível, porque isso foi demais. Beleza, então vamos lá, né? Vamos lá! Nossa! Esse bicho é enorme! Tiranossauro! Nossa, olha que tiranossauro mais brilhante! Vem! Vem! Tão frequência e rápido! Aaaah! Beleza! Prontinho! 1, 2, 3... Nossa, que legal! Eu quero ir de novo! Caramba, isso parece divertido Eu quero tentar também Que legal Finalmente eu consegui subir essa montanha gigante Ei, guarda florestal LB Eu posso tentar também? Valeu, cara Me empresta o seu treinó de neve Quer dizer, treinó de areia, né? É Vamos ver a velocidade que eu alcanço, beleza? Tá, eu vou ficar ali no campo cavando areia, tá? Ah, que divertido Vai cavar Uhul 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 Ah, preciso praticar mais Ei, peraí Vem cá, guarda florestal Aron Achei uma coisa Já já eu tô chegando aí, hein? Essa duna é alta Mas eu tô chegando Tá parecendo um osso, eu acho Um osso do quê? Eu acho que é um osso mesmo Pelo menos parece É Ei, escuta só Eu vou voltar pro jipe Pra pegar a mochila com todas as ferramentas de escavação, beleza? Beleza Eu vou usar o treinó pra descer mais rápido, tá bom? Eu vou colocar meu boné no modo normal Tô indo Tô indo Beleza Vamos lá De volta pro jipe Pronto Guarda florestal LB Eu tô chegando com a mochila Tô chegando Eu já tô quase aí Por que que eu fui buscar a mochila? Pronto, vamos lá Deixa que eu vou limpando Eu acho que tá parecendo uma coluna vertebral, você não acha? Caramba, olha só Eu acho que é uma coluna vertebral mesmo Vamos ver se tem mais? Vamos Beleza Se ela tava aqui, ali a gente vai encontrar a cabeça E aí, achou alguma coisa? Não Talvez não tenha Peraí Aí, achou alguma coisa? Não, é só terra Ah, é sua mão, cara Deixa eu ver Tem alguma coisa? Tem alguma coisa aí? Olha aqui Ah, tá, vai cavando, vou pegar esforço Não, um pincel Nossa, que grande Ah, tá grande porque eu tava usando uma lupa Nossa Nem isso, parece uma garra É? Nossa, talvez tenha um esqueleto de dinossauro inteiro enterrado aqui É Imagina se é uma espécie nova, hein? Vai, continua cavando Escutou isso? Escutei, o que será que tem aí? Não é a sua mão? Não, minha mão tá inteira aqui Beleza Tem alguma coisa aí? Deve ter Nossa Nossa, tomara que seja um moço Ah, tomara Tá, vamos descobrir logo que criatura é essa Imagina se for um pé grande do deserto, sei lá Mas pé grande não existe Tá bom, olha Nossa, esse bicho é gigante É Olha pra isso Caramba É com o pincel É muito grande Ah é, o pincel Vai limpando Limpa, limpa, limpa Calma Que certinho isso Tá quase na caramba Isso parece um dente, não parece? É Provavelmente é É, verdade Eu acho que vem até aqui, olha Eu achei o canto Tá bom Vamos tirar essa areia pra ver se dá pra desenterrar ele, beleza? Tá Eu achei o olho, olha Ah, você acha que esse é o olho? Acho Vamos ver Tá bom, beleza Será que já dá pra levantar? Vamos Deixa eu tentar soltar Consegui pegar por baixo aqui Força Ah, ele mexeu Caramba Parece que é de um tiranossauro Mas não pode ser Não pode ter um tiranossauro Não existe tiranossauro no deserto O que tá acontecendo? Olha, quer saber? Eu acho que é melhor a gente levar pro QG-sauro E comparar o DNA dele com o do tiranossauro Boa Tá bom, vamos tentar levar ele até lá Beleza Que negócio pesado Vamos carregar ele juntos, ok? Até o trenó de areia Que é mais fácil de descer Até lá, ok? Tá, então vamos Segura um lado que eu seguro do outro Segura pelo buraco do olho Ah, que negócio pesado Não vai derrubar, hein? Não derruba Pronto Ok Ok Certo, tiranossauro? Vamos descer Não no trenó, correndo junto, tá? Beleza Vou contar até três Um Dois Três Três Vai, trenó Consegui Eu consegui Nossa É pesado mesmo, hein? Pronto, chegamos Põe aqui dentro Cuidado Agora Pra dentro, vai Vamos lá Força Finalmente Um tiranossauro Nossa Tiranossauro Nossa Olha que tiranossauro mais brilhante Ufa Certo, Ken Tem um tiranossauro aqui Eu não sei como Não devia ter um tiranossauro aqui Ainda mais branco desse jeito Olha só Por que a gente não encolhe ele Com a sua arma de raio encolhedor? Tá Onde ela tá? Fica lá na mochila Não acredito A mochila tá lá em cima Tá bom A gente vai ter que subir escondido Pegar a mochila Tá bom Eu já sei como Prontinho Com essa camuflagem Esse véio é meio furado Não tem nada verde ou marrom aqui Ah, isso é um problema Tá bom, esquece Já sei Agora sim É pra isso que ela serve, né? Isso Certo E quem vai? Eu ou você? Ah, eu vou Porque eu sou melhor Isso Se cobre com essa manta Sobe com cuidado Pra ele não te ver E pega a arma da mochila Certo Eu te dou cobertura daqui Com o meu dardinho tranquilizante Não que vá fazer efeito Num tirão na sala Achei Ah, ah 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 Vem cá, seu tiranossauro Isso é pra você aprender Quem manda aqui Ah Ah Guarda Florestal LB Ah O louco, cara O que tá acontecendo? Ai, eu tava sonhando Ih, você tava sonhando com o quê? É, eu tava sonhando Que a gente tava no deserto E daí a gente achou um tiranossauro branco E ossos de dinossauro também Ossos de dinossauro? É, de tiranossauro Iguais a esses aqui? Uau Viu? Eu trouxe esses aqui pra gente abrir Eu também trouxe essa coleção do Action Figures Jurassic World Que tal? Vamos abrir pra ver o que tem dentro? Você tava lendo sobre o tiranossauro? É, eu tava, mas... Beleza Bem, eu fico feliz de você estar lendo a enciclopédia de dinossauros e da vida pré-histórica Eu sei que dá pra aprender muita coisa sobre dinossauros aqui, né? Beleza Mas esquece ela um pouco Hora de abrir brinquedos Olha, guarda florestal Aaron Essa caixa tem um esqueleto do Jurassic World Essa aqui é um Velociraptor E essa aqui é um Triceratops Legal, abre pra ver o que tem dentro É Esse aqui é o esqueleto do Velociraptor Legal, e isso aqui? É o aparelhinho de ativar o DNA dele, não é mesmo? É Você coloca ele dentro do corpo e isso faz ele se mexer, não é? Isso E esse é o esqueleto do Triceratops Isso aí, e ele também tem o ativador de DNA, que fica aqui dentro Você coloca entre a cabeça e o pescoço e a cabeça sobe e desce, não é isso? Isso Então nós colocamos o ativador no Triceratops Mas antes da gente testar, você viu os cartões que vieram com eles? Eu vi, aham Esse é o do Triceratops, tá escrito Cabeçadas É isso que o ativador de DNA faz E o que tá escrito no seu? Esse tá escrito Presas Cortantes Presas Cortantes? Tá bom, é assim que funciona Quando a cabeça tá levantada, ele tá pronto Você aperta esse botãozinho aqui do lado e ele faz Bum! Bem assim, bem legal Minha vez de tentar Isso, manda ver, vai Ah, errou, mas ainda dá pra acertar Isso, que legal E o que tem nessa coleção do Jurassic World, hein? Essa é a coleção Legacy da Jurassic World com seis bonequinhos Então vamos abrir logo essa coleção Ela tem um galimimo, um velociraptor, mais um velociraptor Que legal Um dilofossauro esguichando ácido e o Dr. Grant É, e o Dr. Grant tem um dinossaurinho chamado compsognato na perna Ah, é verdade Acho que eu falei certo, ele é bem pequeno, do tamanho de um piru Mas vai pegar o Dr. Grant Beleza, o velociraptor caiu Um dos velociraptors não faz alguma coisa, alguma coisa diferente Peraí, Dr. Grant Deixa eu tirar isso aqui da frente Caramba Faz ele pular mais uma vez Ele caiu de pé ainda, olha Nossa, isso é muito legal Olha, aliás, esse aqui, o dilofossauro, ele tem um esguichinho de ácido, veneno Olha, ele tá cuspindo, ele acerta o Dr. Grant assim, olha só Cadê o Dr. Grant? Nossa, de mal o dia do Dr. Grant É, o dia dele tá péssimo, né? E o velociraptor? Derruba o dilofossauro Que nocaute! Mas o brinquedo é legal, vai brincar com ele no barro, que tal? Boa! Isso Vamos lá, Dr. Grant Olá, amigos Toquem na carinha feliz da Toy Lab TV Para se inscrever e saber quando tem vídeo novo no canal Ou toquem nas imagens Para assistir mais vídeos divertidos agora mesmo Não se esqueçam de dar um joinha nos nossos vídeos Chegamos, cara A gente tá na Gulliver Land Um baita parque de dinossauros Que legal! Olha que coisa mais legal A gente veio até a Inglaterra e achou um parque de dinossauros Não é demais? Vamos ver quais dinossauros a gente gosta pra colocar no nosso parque, beleza? Então vamos lá ver Vamos lá É a torre de controle do mundo perdido Vamos subir Eu acho que é uma ótima ideia Nossa, cara Dá pra ver tudo aqui de cima Então vamos decidir Qual dinossauro a gente quer ver primeiro? Beleza E que tal a gente ir primeiro no campo de treinamento? Nossa, olha o dinossauro que tem lá em cima Vamos lá dar uma olhada, cara Olha só a guarda florestal LB É um tiranossauro Rex articulado Ele tá com o dinossauro preso nos dentes, cara Coitado Ei, vamos dar alguma comida pra ele Vamos Ah, olha aqui Peraí Eu não sei se ele vai querer essas bolinhas É, ele não tá interessado Esse tiranossauro Rex articulado é bem legal, não é? Eu queria saber qual dinossauro que ele tem na boca Eu não sei qual dinossauro é Eu acho que ele pegou dinossaurinho bem na jugular É um filhote Eu acho que não é um filhote Acho que é outro dinossauro Mas isso é bem legal Esse também é articulado, não é? Até o rabo tá mexendo, cara Olha, esses animais são incríveis, não são? Muito legais Vamos sair daqui antes que o dinossauro fique irritado Vamos Olha, nossa Parece até o que a gente viu quando viajamos no tempo até o período Jurássico, lembra? Ah, beleza, vamos Ah, você quer tocar nele? Ele vai te morder, hein? Conseguiu? Ele vai te morder, cara, cuidado Ah Ah Te peguei, então, olha só Quer que eu toque nos dentes dele? Tá bom, vamos lá É muito afiado, cara Quer ver uma coisa? Beleza de Lofossauro Você acha que consegue me morder, é? Morde, quero ver Morde nada Ah, vou pôr a mão toda, então, viu? Ele quase consegue Uh, 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 uh Que bom, que bom Não sangrou Olha, o Brachiosauro tá se mexendo Eu acho que ele vai comer aquela árvore ali Mas tá muito... Tá muito alto Os olhos dele estão piscando, você viu? Olha que dinossauro gigante Beleza Vamos ver os menores Olha só esse É um Velociraptor Isso mesmo E parece ser um rapaz bastante feroz, né? Se os Velociraptors do nosso parque fossem bravos assim A gente ia viver correndo, não ia? Mas espera aí A gente já vive correndo, né? Olha lá Tem mais um Velociraptor Que legal Dá só uma olhada Esse aí não é tão feroz assim Parece até os que a gente tem no parque, né? Legal É E ele não gostou de ser chamado de legal, hein? Ai, não Vem logo, cara Vamos sair de perto dele Eu vou chegar primeiro no próximo dinossauro Pera aí Olha só isso Guarda Florestal LB Olha Olha, esse é Um alossauro Isso, cara Ele é bem Bem agitado para um alossauro, não é? Eu acho que ele vai te pegar, hein? Vai te pegar Vai te pegar Olha Olha, tiranossauro Olha Corre Corre Certo Olha, guarda florestal LB A gente vai passear no Rio do Mundo Perdido Que legal Você quer andar de barco? É claro que eu quero Demorou, então vamos lá Eu tô achando que a gente vai afundar Nossa, dá uma olhada É um tigre dente de sabre Né? Muito legal Será que ele já existia na época dos dinossauros? Eu acho que ainda não É um mamute lanoso Nossa De que época ele é? Na era do gelo Isso, na era do gelo Ah, que frio Olha Será que ele é carnívoro ou herbívoro? Herbívoro Certo Esse é carnívoro Então é melhor ficar bem longe dele Aham Oh O Velociraptor Do tamanho de um peru O que é que você sempre acha no parque? O Ultra Raptor Não é Ultra Raptor, cara É Utah Raptor Ultra Não, Utah É um gagoçauro É mesmo? Nossa Adivinha o que o gagoçauro comia demais? Feijão Feijão Ai, que fedor Olha, olha ali Qual é? Triceratops Triceratops Que legal Tem quantos? Um Triceratops 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 E esse deve ser o antepassado do jacaré É É tipo um jacaré super gigantesco Uau Olha Olha É um estegossauro É Você conhece bem o estegossauro, não é? É Olha aquele ali, é um holossauro Pois é, ele era gigante, né? Parece um tiranossauro, Rex Não vai cair nessa água, cara Se tiver um mosassauro aí dentro Ele pode subir e engolir você inteiro, cara Não, o mosassauro não ia caber aqui Não caberia nesse riacho aí? Não Beleza, vamos sair? Quer ver mais dinossauros? Vamos Cuidado com o vão aí, hein? LB Guarda florestal LB Cadê você? Guarda florestal Uh, olha esse dinossauro aqui É bem assustador Cadê o LB? Tá por aqui? Não, não tô vendo ele por aqui Sabe que ele tá por aqui? Cadê você, LB? Ai! Eu peguei você direitinho Ai, é um filhote de parasauro lofo Que legal Será que ele quer um pouquinho da nossa comida? Eu quero Tá, pode pegar Tenta dar um pouquinho pra ele Quem sabe ele come um pouco da nossa comida Ah, bem Eu não sei se ele vai gostar muito das nossas bolinhas Vamos ver o que mais tem por aqui Vamos ver, LB? Vamos, LB Olha só Esse aqui é o... Piteranodonte Eu acho que a gente está falando errado Eu acho que é piteranodonte Ah Mas não está se mexendo Eu acho que ele deveria se mexer mais Como que faz? Tipo... Assim Olha aqui Vai, se mexe Boa Ei, LB, olha só Ele não se assusta Vamos achar outro dinossauro Ah, tá bom Olha só o que tem aqui Dá só uma olhada nesse É um brontossauro Brontossauro? Olha o filhote de triceratops É É um triceratops mesmo? E esse aqui? Estegossauro Vamos ver o que tem do outro lado Talvez tenha mais Nossa Olha só É um... É um ovo de dinossauro eclodido E tem um bebê de dinossauro do lado, cara Que legal Eu estou achando que tem dinossauros nascendo aqui E eles nem estão sabendo É Vou avisar eles Pois é A gente tem que avisar alguém Vem, vamos logo Isso vai dar problema Ah, olha só Aqui é a torre de observação Que legal Você quer subir? Vamos lá Vamos Vai dar pra ver bem onde os dinossauros estão Daqui de cima Caramba Nossa Outra coisa pra ver nesse parque Beleza Tenta encontrar algum dinossauro Espera aí Não tira o dinossauro É, olha aí Eu acho que isso aqui vai quebrar, hein A gente vai acabar caindo no chão No meio dos dinossauros Ai, meu Deus Direção ao chão Pronto, vamos aterrissar agora Espera parar pra gente descer, tá? Tá bom Olha, é um mosassauro Que legal, cara Ele está bem ali no meio do mangue, né? É Olha Se tivesse alguém pescando, ele ia sair e... Ai, não me devora, não me devora Por favor, não me devora Não me coma Olha só a guarda florestal LB É um gigantossauro Não, é um giganotossauro Nossa, é verdade É um giganotossauro É Como que eu pude me confundir? Você entende mesmo de dinossauros, hein? Eu não sei o nome dele, mas eu tenho medo dele, viu? Acho que eu vou fugir pra lá Nossa, olha aqui Aqui é a casa dos réplices Eu acho que vai ter réplices de verdade aqui Vamos entrar pra ver? Se liga nesse aqui É uma iguana de carne e osso Nossa Nossa, cara Se liga no tamanho do rabo dessa iguana Eu acho que ela pode gostar da nossa comidinha Eu não vou dar na boca dela Não vou enfiar minha mão dentro dessa grade Ei, senhor iguana, quer se servir? Ele tá olhando pra mim e pensando Não, coloca o dedo aqui pra eu poder arrancar, beleza? Vamos procurar mais dinossauros? Tchau, tchau É um Velociraptor, cara Nossa Bem, tá falando que é o E-O-Raptor Acho que é assim que se fala aí O da E-Raptor É Olha esses dentes, eu duvido que você ponha a mão Não, põe você Uh, 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 é muito afiado, cara Que legal, é uma escavadeira Ah E aí, já acabou de... De escavar o terreno aí? Olha aí, o fazendeiro L.B. Tchau, Guelph, Florestal, Aaron Espera aí, vamos ver quem chega no peru primeiro Eu ganhei Ei, L.B., vamos dar comida pros porcos agora? Vamos Aqui, ó Nossa, cara, que cheiro coível Opa, olha só, L.B. Eu acho que essas moças estão com fome Dá uma comidinha pra elas Cuidado, nossa, acho que você tá dando uma refeição completa pra ela Eu acho que essa aqui também quer Não vai me morder, vai? Tó, tô, tô, come tudo, vai? Elas só lambem Ó, toma aqui Olha só, acho que ninguém te deu comida hoje, hein? Olha só isso Ai, que mojo Ah não, você tá melando meu braço, cara Será que ele tá com fome? Acho que dá Tá bom, toma Dá pra ele, então Não, não você Até que não foi tão ruim Toma aqui, sobrou um pedacinho Comida Comida, isso Ai, que bom Olha aqui, L.B. Sobrou um pouquinho de comida Quer dar pra ele? Quero Ok Eu acho que tem que pôr nesse balde aqui Você quer pôr no... Ah, põe direto no balde Direto no balde? Ah, melhor assim Manda ver Pronto, já deu Que pena que eu não trouxe a minha escova Nossa, olha aqui É um sítio arqueológico É Vai lá, pega essa peneira E vê se encontra alguma coisa Ah, só pedra Não tem nenhum fóssil aí Ah, uma pirita Ah, pirita é legal Ei, eu acho que a gente vai encontrar algum fóssil Naqueles sítios maiores Então vamos lá Guarda Florestal L.B., achei uma pá pra você Ah, valeu Um dente de velocidade Legal É um dente bem branquinho Beleza Guarda Florestal L.B., que tal procurar mais dinossauros? Vamos lá, beleza Eu acho que a gente viu quase o parque inteiro Peraí, deixa de escândalo É só um velociraptor Olha que menino pãozinho Fica quietinho, tá? Eu não sei como você tem coragem Ele vai arrancar sua mão com uma mordida Claro que não, tá vendo? Tá bom Bom, a gente não tem mais comida pra dar pra eles Vamos pra casa, que tal? Recura Vem, nossa Vem, nossa Tchau Obrigado.